Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Esqueci completamente da trilha sonora, já vai, já. Mas mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. Esse vídeo aqui é um FD, ficção em debate. Agora com o trilha sonora de fundo. E... de anime da temporada passada, né, recentemente, acabando, terminou recentemente, não é verdade? E bora lá, bora lá. Esse anime aqui é chamado de Gimai Seikatsu. Em inglês, ficaria Days With My Stepsister. Em português, dias com a minha irmã, é... meia-irmã, né, step, irmã adotiva, né? É a irmã adotiva, acho que é a tradução adequada. A primeira tela pra vocês poderem acompanhar comigo já é esse anime aqui da Animelist, né? E esse anime aqui do Chart também, né, com a pontuação varia, né, no caso de uma opinião Chart de... de anime, né? Formar Animelist com outros fãs, né? Eu... eu adorei esse anime. Tá sendo bem sincero, assim, sem ser fã-boy. Ele não é um anime com uma linguagem tão clichê. Ele é um anime muito mais maduro do que o normal. Não é algo além da animação. Ele tem as mesmas estruturas, digamos, um procedimento. Uma metodologia de anime, mas a narrativa dele é uma narrativa muito mais madura, né? Ele é um josei, tá? E vamos ver do que que ele é baseado aqui. Ele é terminando em 12 episódios. O fim dele é muito bonito, né? Não dá pra saber se ele terminou a história, mas acho que não. Porque é uma light novel, né? Fazendo light novel. Essa light novel, por sua vez, que também tá aqui. Vamos ver se tem informações sobre ela. Ela... Ela... Ela se quer... Bateu no mesmo local? Light novel. Aqui tá a light novel, né? A light novel não tem aqui quantidade de volumes. Tá em publicação ainda, aparentemente. Desde janeiro de 2021. Então... Acho que a história está em andamento. Mas é tão satisfatório esse anime que talvez nem precise de uma segunda temporada. Porque ele é redondo. Muito redondo. Também tem uma versão de mangá aqui que acabamos de ver. Essa versão de mangá, por sua vez... Também não sabemos os volumes, nem os capítulos. Mas é publicada também desde julho. Julho de 2021. Então a light novel é de janeiro. E o mangá é de julho. Seis meses após a publicação da light novel, fazem o mangá. O autor é o mesmo? Mikawa Ghost? Não. Vamos ver qual que é o autor aqui. Ah, o autor continua aqui. Ah, tem arte também na light novel, né? É o que tem. E tem essa arte aqui. E aqui no mangá, a arte varia. É uma arte mais padrão, eu diria. A light novel tem uma arte mais madura, né? Mas aí o Mika faz a arte. E o autor continua sendo o Mikawa Ghost. O nome dele é Ghost. Ghost não é fantasma? Estranho, né? Ele também publicou uma outra obra aqui. Eu acho que de fato é Ghost mesmo. O nome é genérico. Ghost é escritor fantasma. Ele não quer se identificar. Ele é secreto. Tomodachi no imoto gaori ni da keuzai. Outra obra do mesmo criador. E eu suponho que seja... Essa aqui é de anime, né? Poção de anime. Não foi lançado no ar ainda? Como assim não foi lançado no ar ainda? Tá em produção. Então esse anime aqui que é de produção, né? Ele tá participando da produção com algum tipo de papel. Também é baseado em light novel? Também é baseado em light novel. Talvez seja o mesmo autor que escreveu e tá ajudando a produção, né? Aqui tem os mangás que ele fez. Ele é mangaka praticamente, né? Não é tão, digamos... Escreve como escritor, né? Mas ó... Tem várias outras histórias que ele escreveu. Tomodachi no imoto. Que é aquele lá que ele vai fazer anime, né? Aí tem aqui... Light novel e o mangá. Tem aqui o Jinshou e Frank. Novamente aqui uma premissa da história lá. Começo da história. E ele gira em torno de um universo fantástico. Um universo romântico, né? Um universo mais slice of life. Romance. Relacionamento. Ele é recentão, cara. Olha, ele tem obras de 2022, 2023. Ele escreve bastante. Fica em 2012. Então ele tem uma carreira de pelo menos uns... 12 anos. Por aí. Né? Então ele é novo. 12 anos de carreira. Então, beleza. Mas bora lá. Vamos falar do anime em si. Não do mangá, nem da latinóvel. Mas sim da obra. Esse anime aqui tem dois protagonistas, então. Que é a Saki e o Yuta. Eles são irmãos... É... De pais diferentes, né? O pai dele casa com a mãe dela. A mãe dela é... Bartender. Se eu não me engano. Trabalha servindo, atendendo clientes em bares. Ou em restaurantes noturnos. O pai do Yuta é um assalariado. Eu não lembro qual a profissão dele. Mas ele trabalha o dia inteiro. E ele conhece no bar, né? Atendendo ele, a mãe da Saki. A mãe da Saki, por sua vez, é essa aqui. Que é a... A Kiko. A Kiko, ela é muito bonita, né? Muito interessante. E... Bem madura, né? Ela tem uma dificuldade muito grande em interagir com a Saki. Porque ela é uma mãe ausente. Ela é do trabalho, principalmente, né? Não tem como estar próximo da filha. E a filha fica muito madura. Cedo demais, né? Ela amadurece cedo demais. Saki. Yuta, por sua vez, ele não tem mãe. E... Ele cuida do pai. O pai também trabalha o dia inteiro. Então, ele é meio responsável por comida, essas coisas, né? Tarefas e tal. E o pai dele é esse aqui. O Taiti. Casou com a Kiko, né? E... É bem interessante ver a relação dele com o pai, né? É uma relação de amizade, né? E talvez até companheirismo. A relação da Kiko com a Saki é um pouco mais... É... Não é rancorosa, mas tem um pouco mais de mágoa, né? O Yuta, eu não vejo tanta mágoa com o pai. Mas a Kiko com a Saki tem uma mágoa ali. E a Kiko é mais... Ah, ela tenta... Ela tenta se defender do mundo através da aparência, por exemplo, né? Que é uma característica dela. Ela se veste e se maqueia. E ela é muito bonita, né? E ela se destaca. E esse destaque é um destaque proposital. Porque ela quer que a aparência, de algum modo, prove... É... Por si mesma o seu valor. Mas ela não usa a aparência de maneira negativa, manipulativa, nem nada. Nem é por ego, nem nada. É autodefesa, né? Aí tem a Shiori e outros personagens que eu não lembro exatamente as funções. Mas são colegas de escola, né? Primordialmente colegas de sala, né? É... Que eu especificamente, realmente... Faz algum tempo que eu vi, mas é bobeira minha, né? É vacilo meu. Eu esqueço das coisas. Eu esqueci o que eles fazem na obra. Mas... Genericamente falando. É a vivência dos dois, né? Dos irmãos agora, né? Dos dois protagonistas. Interagindo. Vai ter a segunda temporada. Eu acho. Ou não. Confirmada? Acho que foi, né? Então. Eles interagindo como estranhos, né? Porque eles se conhecem, né? Como pessoas absolutamente arbitrárias que vão morar na mesma casa. O pai e a mãe dele vão morar junto, né? Porque aí vão casar. E eles, como irmãos de... Irmãos adotivos, né? Um do outro. No caso, né? Vão lá e se conhecem. Só que o problema é que quando eles se conhecem, a índole, a personalidade de ambos é muito pacífica. É muito calma. É muito afável. Eles são pessoas muito coerentes, mais amadurecidas. Eles se dão bem. Eles entendem a postura dos pais. Eles entendem a situação. Eles sincronizam em sentimentos de comprometimento, de respeito, entre outras coisas. E eles sincronizam em interação humana. Tem uma cena que eu acho muito ambígua nessa obra, principalmente no anime, né? Que é o anime que eu já ouvi, né? O anime que eu ouvi. É a cena onde a protagonista, que é a Saki, ela dá a entender que ela aceitaria interação afetiva, romântica, com o menino, né? Sem gostar dele. É um dos episódios onde ela meio que se atira em cima dele. Eu não entendi. Aquela cena não faz sentido com a obra. Ela destona. Porque a Saki não é esse tipo de pessoa, perspectiva. Ela não tem essa ação. Ela não tem essa característica de ser uma menina que se afirma pela sexualidade e, de algum modo, fica sem nenhum sentimento. Ainda mais por estar morando na mesma casa. Esse convite dela pra ele ir no quarto, quase que se despindo pra ele, de maneira bastante direta, né? Eu achei estranho, tá? Mas, tirando essa parte que eu achei destonante na obra, né? No anime em si. Toda a relação de ambos, né? Do... Ah, lembrei. Essa menina que ela é senpai. Do trabalho dele. Trabalha com ele. É uma garota muito interessante. Essa... Shiori. A Karo é do cursinho. A Karo é do cursinho que estuda com ele. É um cursinho pra aprimoramento, né? E a Shiori é uma funcionária de uma livraria. Onde o Yuta trabalha, né? Mas, voltando então. Então, essa relação dos dois vai se construindo, né? Eles começam na mesma escola. Ainda tem aquele esquema de manter um afastamento. Aí, a fama da Saki na escola é uma fama bastante negativa, né? Por causa da aparência dela. Como se ela fosse prostituta, né? E fizesse programa com adultos e tal. Mesmo sendo colegial. Isso no Japão não é apenas fama. Isso acontece no Japão. E tem muito, assim, digamos... Um mundo, um submundo, onde as colegiais se prostituem, né? No Brasil, particularmente, eu não conheço esse submundo. Não sei se tem. Eu sou professor, mas eu nunca ouvi falar. Tirando uma coisa ou outra de uma mãe ali que acaba aliciando a filha. E aí tem uma treta do caramba. Mas essa pegada de colegiais se prostituírem desde cedo, com 15, 16, 17 anos, e de algum modo ganhar dinheiro, não é apenas de anime, sabe? Isso acontece mesmo na cultura japonesa. Parece que é real isso. Não sei o porquê também, não sei o motivo. Mas eu, particularmente, no Brasil, pelo que eu saiba, não é tão explícito assim. Eu nunca vi assim, né? Talvez aconteça também. Mas essa fama dela é uma fama injusta, porque ela não é assim. A Saka só tem a aparência mais poderosa, mais adulta mesmo, né? Madura mesmo, mas... Não é erótica, é... Como é que eu posso dizer? É uma aparência de esplendor, né? Ela transparece o esplendor da sua beleza, né? E aí as pessoas veem ela de maneira um pouco mais tóxica, né? Mas, apesar disso, ela... Apesar da fama que ela tem, ela não é assim. Aí o protagonista, que é o... O Yuta defende, né? Ela pro amigo, né? É um rumor que estavam circulando. Mas outras coisas importantes no anime também é ver como a Saki vai se aproximando dele. E ele é muito respeitoso. O Yuta é muito consciente, né? E ao mesmo tempo ele começa a ter sentimentos por ela e ela por ele. Mas ambos negam o sentimento porque eles não querem prejudicar a relação dos pais. Eles não querem ter atrito. Eles não querem ser sinceros um com o outro. E ao mesmo tempo, nessa ambiguidade, eles vão se aproximando, se aproximando. O Yuta ajuda ela a estudar. Porque ela tá com dificuldade em algumas matérias. E tava em... É... Em reforço, né? A aula de reforço. Que ela reprovou numa prova, coisa assim, se eu não me engano. Aí ele ajuda ela pra uma prova de recuperação. E nisso inclui uma outra garota que também é amiga dele e que ajuda ela também, né? É... E por sua vez, ela procura emprego. Depois ela encontra emprego. Acaba encontrando emprego no mesmo local onde ele trabalha. Que é a livraria. Eles são parceiros de moradia e agora também parceiros de trabalho, né? Porque eles trabalham no mesmo local. Por sua vez, tem algum ciúme da Saki para com ele. Das relações que ele tem de amizade. Ele, por sua vez, também tem algum tipo de... De... Não é bem ciúme, mas... Porque ela não tem tantas relações sociais quanto ele. Somente relações masculinas. Ela é uma pessoa mais reservada. Ele já não. Ele tem mais amizades. Ele é uma pessoa mais sociável que ela. E daí tem todo o conflito dela com a... Com a... Com a... Própria... Amadurecimento na vida, né? Com a mãe. Com... Com a situação ali, né? De vida que ela teve. Ele também. Ele cozinha pra ela. Daí ela quer retribuir favores, né? Ele sempre faz o café da manhã. Ela retribui os favores. Aprende também a melhorar na cozinha. É um... O legal do anime é toda essa trajetória de roteiro. Mas o central nem é isso, cara. O central é como eles direcionam isso. Como eles apresentam isso. É muito bem feito, sabe? É muito verossímil. É muito... Assim... É muito bonito a relação dos dois. E outros personagens também, né? Os personagens coadjuvantes são bem encaixados. A direção é uma coisa muito mais cinematográfica. Tem momentos... Tem um episódio específico que é um episódio de rememoração. De flashback da Saki. E é muito bem construído. É uma coisa bastante acolhedora. Bastante nostálgica. E tem, assim, uma ambientação dela vendo o próprio passado. Em uma paleta de cor diferente. Como se fosse um filme. E é lento. É gradual. A trilha sonora também é muito suave. A narrativa do anime é muito... Mas muito bonita, cara. E é um anime que é uma obra de arte que chama atenção. Ele é muito cinematográfico mesmo. Ele lembra mais cinema do que anime em alguns pontos. Embora, no geral, ele penda mais pra uma coisa mais anime, né? Ele é uma... Anime como um todo, né? Mas ele não tem os clichês. Ele não tem a... Digamos... Os estereotipos. Os estereotipos não é uma coisa... Esse anime que não tem estereotipo. Ele realmente não tem estereotipo. É... Os protagonistas são muito únicos. São muito literários, por assim dizer. Ele representa a light novel, de fato. É. E eu gosto muito dessa pegada, assim, mais madura, né? Tanto é que eu gosto muito da relação dos dois. E como ela vai se construindo. Apesar de eu ter achado aquele episódio estranho, né? Aquele episódio específico onde a Saki, de algum modo, se abre... Afetivamente, de maneira um tanto... É direta, assim, pro Yuta. Eu achei bem bizarro. Mas todo o resto, tirando aquele episódio, tirando aquela cena... Que é uma cena mais... Estonante mesmo, né? O como eles vão lentamente mostrando a vida dos dois na mesma casa, né? A mãe da Saki auxiliando o Yuta na reunião de pais. Que é uma reação muito bonita dela também. Quando ela se sente... Abraçada pela família. E, de algum modo, aceita também como mãe dele, né? Ela fica muito feliz. E é muito bonito também o pai dele ajudando no que pode, né? E o anime vai se desdobrando. E é muito agradável. Eu não vejo episódios ruins. Eu não vejo nada de ruim. A abertura é muito bonita. A indie é muito bonita. A animação é muito boa. A dublagem é muito boa também, né? É uma dublagem bem sóbria. Bem adequada. Ele não é impetuoso. Não tem nada de extravagante. Só vê o WhatsApp aqui que tem uma mensagem importante. Talvez seja o carteiro. Com certeza. Exatamente, é. Daqui a pouco eu respondo. Então eu vou ter que fechar o vídeo daqui a pouquinho, tá? Mas o cara mandou já um áudio aqui pra comunicar comigo pra entregar. É um produto, né? Mas, de todo modo, é uma obra extremamente satisfatória. Em todos os sentidos. Amarra todas as pontas, né? De maneira bastante coesa. Apresenta um cenário muito único. E é, assim, fenomenal. Em todo o seu desenvolvimento, em toda a sua apresentação e no seu desfecho. O desfecho do episódio final é lindíssimo, cara. É muito bonito. É muito satisfatório. É, assim, de uma gentileza. De um calor humano. Fazia um bom tempo que eu não vi um anime tão agradável no sentido romântico, sabe? No sentido mais maduro mesmo. Não animes... Animes no sentido mais, digamos, posso dizer assim... Cotineiros eu vejo bastante, né? No sentido mais dia a dia, né? Mas esse especificamente, ele me satisfez, assim, engrandeceu de maneira absurda. Eu simplesmente amei o anime, tá? Então, esse é o meu review. Desculpa aí cortar aqui um pouco bruscamente, né? Por causa do carteiro que deve estar por aí. Eu tenho que ouvir o áudio que ele mandou. Mas acho que já deu pra ter uma ideia, né? Da obra, né? Desse pequeno curto review. Também não tem muito mais detalhes a passar. Tem que ver a obra pra curtir e fluir através dela. Mas realmente eu vou atender aqui a chamada, né? Ouvir o que ele me mandou e responder. Mas grato demais, pessoas, por toda a gentileza que ouviu isso aqui. E recomendo demais esse anime, tá? Vejam aí. Tirem sua própria conclusão sobre a obra, tá? Eu particularmente gosto muito porque não é uma linguagem tão clichê. E é muito mais sobre e madura, né? Mas pra mim é um dos melhores animes da temporada passada. E é isso aí. Falou, pessoas. E até mais.